Trailer do Batman, mané, os caras pediram pra ver o trailer do Batman, cadê? Lembrando que o Batman é da minha empresa, né? Quer dizer, ele não é da minha empresa, ele é um super-herói, né? O cara da 4. Neymar. Não, that is huge news. Fala aí, Neymar, bate ousadia e bate alegria, hein? Conta mais, o pai tá on mesmo? Pô, tá maluco? Como é que eu não vi isso aqui, meu Deus? O homem chamou o filme... Ó como é que o filme ganha importância. Pô, fala galera da DC, tô muito... Aí, para tudo. Tá brincando, pô. Animado pro novo filme do Batman. Ele é muito fã do Batman, né? Não tem jeito. É, sempre foi muito fã, desde pequeno. Uma honra muito grande estar participando desse evento. Obrigado por tudo. E, mano, tô muito animado com tudo isso. Espero que... Feliz, feliz, alegre. Que a franquia da Batman seja longa, que faça muitas mais coisas. Que eu estarei esperando. Valeu, Puma. Batman, também. Essa camisa... Se lança a camisa da Puma, você vende água, tá? Se lança uma camisa dessa... Puma, Batman... Esquece. Tá vendendo água no deserto. Porra. Polícia! Apenas! Polícia! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pô, não tem jeito Pô, é pica, tá ligado? Pô, eu acho maneiro Pô, é foda, mané Tipo assim, vou ser sincero, mané Eu... eu... Eu não... Essas briguinhas de nerd aí esquisito De DC e Marvel Eu não entro muito nessa pira, não Eu acho filme da DC fraco E a Marvel, apesar de ter suas tosqueiras também, envolve mais, tá ligado? Eu não tô entrando no mérito de análise não, tá? Eu não sei nada de quadrinho, nada de porra nenhuma. Só o que eu gosto de ver. Mas porra, o Batman, ele é um homem morcego, tá ligado? Você entendeu o que eu tô falando? É diferente. Que é atemporal, tá ligado? É um bagulho, porra. O Guardiões da Galáxia, que eu acho fantástico. O filme mais divertido da Marvel, na minha opinião. Se o Guardiões da Galáxia não existisse, foda-se, porra. Agora, o homem morcego, ele é o homem morcego, pô. O super-homem, ele é o super-homem, pô. Se eles fizerem um filme super-homem, e que o super-homem come uma torrada e acaba o filme, é o super-homem. Você fala, caralho, super-homem, tá ligado? Não tem jeito, pô. Então, assim, eu acho que esses filmes vão sempre ter apelo, porque os heróis são muito fodas, tá ligado? Pô, tu não vai chegar pro teu filho e entregar um Star-Lord, um... Como é que é o nome dele lá? Como é que é? Senhor das Estrelas. Tu não vai dar um Senhor das Estrelas. Tu não vai dar um Drax pro teu filho. Tu vai dar o Batman, pô. Tu vai dar o Batman. O Batman, tá ligado? O Batman. Tu não vai dar um Groot pra tua criança, tá ligado? Tu vai dar o super-homem, tá ligado? Superman ficou fraco. O pinguim jogou Kriptonita. Tá ligado? Não tem, tá ligado? O Groot ficou... Não existe, porque isso não tá no imaginário popular. Imaginário popular são esses, cara. Não com essa mulher maravilha. Foge, foge com... A mulher é maravilha, pô. Tá ligado? Ele não canta sobre, porra... A... Capitã Marvel. Capitã Marvel. Não existe isso, sabe o que é? Não existe essa merda, mano. Sabe o que é? Essa é aquela parada. Então, assim, pô. Eu torço pra que seria um filme maneiro. Eu gosto. Tá ligado? Eu gosto. Eu... Pô, sabe o que é? Caralho. Pô, eu ia pegar aqui. Eu tenho... Eu tenho... Uma figura de ação. Tá nem sendo onde é que tá, tá ligado? Não sei. Eu tenho um Rocket, tá ligado? Eu tenho um Rock, tá ligado? O... O Raccoon, tá ligado? O Rocket Raccoon. Eu tenho ele. Eu tenho ele, porra. Em cima de um tentáculo do caralho, dando tiro pra tudo que é lado. Eu tenho ele. Porque ele é foda pra caralho. Mas o Batman... É o Batman. O Neymar tem tatuado o Batman. Isso agora? O Neymar tatuou o Batman. Então é foda. Mas é... Eu achei maneiro. O Robert Pattinson lá que a galera falou chiou pra caralho. Eu acho que ele vai fazer um bom papel, né?